Bom galera, vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo, tá bom? O nosso conteúdo relacionado ao tema de hoje, tá? A gente vai continuar um pouquinho mexendo com tabelas, só que a gente vai mexer um pouquinho mais com as funções. Então, como dá pra usar as tabelas e as funções dentro do PowerPoint, ou dentro de outro app, mas um app mais completo dentro do computador, pra que todo mundo consiga fazer a atividade, a gente vai usar o app do Google, tá? A gente vai usar um programinha de planilha eletrônica do Google, certo? Beleza gente? Então vamos lá, eu tô entrando aqui na sala de vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela aí pra vocês poderem enxergar, tá bom? Todo mundo consegue enxergar aí? Tá todo mundo enxergando aí a planilha? Todo mundo enxerga aí a planilha? Vamos lá então. Alguém tá com o microfone aberto aí. Luiz, o microfone tá aberto. Beleza. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Tá? Pra vocês poderem mexer um pouquinho mais. Vocês viram que eu consigo mexer com essa tela, né? Vinculada ao PowerPoint. Mas como muitos estão usando pelo celular, e os aplicativos no celular, eles são um pouquinho mais limitados, tá? Então a gente precisa fazer, mexer um pouquinho com as habilidades, né? E dar uma de MacGyver aí, pra poder dar sequência na atividade. Então, em especial hoje, a gente não vai mexer com um programa de apresentações, mas a gente vai mexer com esse programa, que é um programa que a gente consegue vincular as atividades com o PowerPoint, tá? Mas online fica mais fácil de mexer. Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu vou dar aqui, é sobre o boletim, tá? Deixa eu aumentar aqui o tamanho, pra todo mundo ficar vendo melhor. Boletim de notas. Tá bom? Então aí a gente tem aqui o nome. Aí vamos colocar aqui o mesmo exemplo da aula passada. Então, vamos lá. Nome, né? Abreviação de Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, Total, Média, Maior, e Menor. Tá bom? Então vamos lá. Colocar algumas notas aqui. Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui, gente? Aqui, a gente vai utilizar uma função, tá? Que é a função soma, igual soma, tá? Então eu vou escrever aqui embaixo, só pra vocês verem. A gente vai usar a função soma, A função, a função média, tá bom? A função mínimo, e a função máximo. Tudo bem? A gente vai usar essas quatro funções aqui Vou dar até um print aqui na tela e vou colocar aí para vocês enxergarem também Tá bom? Então a gente vai usar essas funções Então aqui no total a gente vai usar a função soma Perfeito Estou usando a função soma Ele vai me dar o total Igual soma Seleciona as notas E ele me dá o total Igual soma Seleciona as referências e ele me dá o total A função média a gente vai fazer a mesma coisa Vai escrever igual média Tá bom? E aí vou selecionar as notas E ele vai me dar também o total Tá bom? Função Eu quero saber o maior valor A gente vai usar a função máximo Função máximo Seleciono os valores Ele vai me dar aqui o resultado da maior nota E a função mínima é o oposto Função mínimo É o oposto da função máxima Ele vai me dar o menor valor Então nós temos aqui a média da Maria A gente tem o total de notas da Maria A média da Maria A maior nota da Maria E a menor nota da Maria Mesma coisa do Antônio E a mesma coisa do Pedro Foram essas quatro funções que eu usei Agora para dar um curto na cabeça de vocês A gente vai usar a função C O que é a função C? A função C é um teste lógico É um teste onde você vai fazer uma pergunta E essa pergunta você vai ter que dar duas alternativas Onde uma é verdadeira e a outra é falsa Tá? Então Situação Então eu quero saber, por exemplo Se a Maria Com nota 7.4 Ela está aprovada Tá? Então Vamos fazer lá Igual a C Abro parênteses Eu quero saber se a média da Maria É maior ou igual a 7 Se for maior ou igual a 7 Ela vai estar aprovada Tá? Ponto e vírgula Caso contrário Ela vai estar reprovada Tá? Percebam aqui, gente Que o teste lógico Ele é composto por argumentos Então eu tenho a pergunta Que ele vai fazer a análise Ele vai analisar Se a H7 Que é onde está a média Ela é maior ou igual a 7 Caso esse resultado Seja verdadeiro Seja verdadeiro Ele vai me retornar aqui Entre aspas Tá bom? A palavra aprovada Toda vez que for uma palavra A gente trabalha com Aspas Tá bom? E caso ela não Seja aprovada Ela seja reprovada Aí a gente tem o argumento Falso aqui Tá? Que é o argumento Entre aspas A palavra reprovada Então como que é A função A função Ela funciona Vou fazer de novo aqui Tá bom? Situação Vou fazer mais uma vez Igual a C Abro parênteses Eu quero saber se a média Ela é maior ou igual a 7 Ponto e vírgula O ponto e vírgula Ela serve para Separar os argumentos Vou abrir aspas Para poder escrever Aprovado Ponto e vírgula Terminei esse argumento Para fazer um outro argumento Abro aspas Reprovado E fecho parênteses Tá? Então o teste lógico Ele funciona assim Igual C Opa C Tá? Você vai fazer lá No caso Nesse caso É a média Né? Média Maior Ou igual A 7 Ponto e vírgula Porque esse é meu primeiro argumento Abro aspas E vou colocar o valor Aprovado Ponto e vírgula Abro aspas Reprovado Tá? Então aqui eu tenho O argumento Para calcular a média A situação do aluno Para saber se ele está aprovado Ou está reprovado Né? A mesma coisa eu vou fazer aqui No caso do Antônio A média do Antônio é 5.8 Tá? Então 5.8 está abaixo de 7 Né? Então ele acaba retornando Como a nota dele O argumento Ele não é verdadeiro Né? Porque qual é o argumento Que eu coloquei A média Maior Ou igual a 7 Como o argumento dele É menor que 7 Ele vai me retornar A palavra Reprovado Tá bom? Esse daqui É um boletim de notas Onde a gente tem aqui As funções Né? Para poder se trabalhar Tá? Então vamos lá Reinaldo Kevin Cristiane Vamos lá Ricardo Giovanna Bom Então aqui Eu coloquei esses nomes Tá? E aqui também Né? Porque aqui eu não completei Coloquei mais alguns nomes Aqui Onde esses nomes Deixa eu até mudar a cor aqui Que tá em verde São os nomes, gente Que vocês vão ter que complementar Completar Perdão Não é complementar Mas sim Completar Nessa tabela aqui Que vocês vão ter que fazer Como exercício Tá bom? Esse exercício Vai ficar salvo lá Porém eu vou passar Outros exercícios Lá Para vocês responderem Tudo bem? Tá? Então Aquele exercício Vai ficar salvo Na sala Google E aí Vocês vão ter que complementar Com as fórmulas Que eu passei Da tabela Fechou?